Fala pessoal, aqui é a Mobile falando e no vídeo de hoje eu vou fazer um desafio Se eu morrer no Undertale, o vídeo acaba Aqui, na parte do Metatron Chegando aqui, tá Parece que você pode pular o monólogo do Metatron se virar ele agora O que vai fazer? Pular E ninguém quer ouvir isso Você disse o Metatron que tinha algo atrás dele É sério? Onde? Ih, rapaz Esperta, muito esperta Vamos, pessoal Onde eu vou Ah, eu vou lutar Lembrando, se eu morrer, o vídeo acaba Não vai ser se eu levar dano, o vídeo acaba É se eu morrer, aí, eu levei um dano Se eu fosse levar um dano, aí ia acabar mesmo Vamos aqui, o Avental Paixão Mais 1500 Caraca Isso tudo só pra colocar o Avental Ui, 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 ui Toma essa, Metatron Eu sou o Edu, que todos desejam Não, você não é não Você é a besta que todos desejam Socorro Ah, parece que o Avental cura meu Avental Esquecido disso É uma, é ser pra cima Uma rodada assim Outra rodada não Ok, pá, 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 pá Aê Ui Deixa eu pegar logo o Glam Burger Tá, com surpresa Tá, com surpresa Eu não espero isso Sem palavras Quem pode te culpar? Eu só estou falando Sua redação Para o outro futuro Eu estou dando um dano Só pra ganhar mais audiência Sua redação Mostra tudo No seu coração Por que não te mostro o meu? Ui, ai Ui, ai Socorro, pessoal Ah, vocês não podem fazer nada Vocês estão Só assistindo Ah Ah, meu Deus do céu Ó, pessoal Eu só assisti que eu vou morrer Tem que comer essa comida Comer pra ficar forte Ai, 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 ai Ai, ai Tama essa, Matatão Eu fico com vocês E saem da pista de dança Eu danço muito bem Pra falar a verdade, viu Nunca parei pra contar espanha Mas eu danço muito bem Além disso Eu estou falando aqui Acabou minha alma online Matatão Pode acompanhar o ritmo Eu danço muito rápido também Eu sou mais rápido que o Sonic Tocou Luzes, câmeras, bombas A audiência vai chegar a 10 mil E eu aqui Vou esperar Nossas views estão explodindo Ui, ai Cheiro de metatão Ficou na fim Robô tem cheiro Sim, pessoal Ele é um robô Vocês viram que ele dançou loucamente Ficamos tão distantes, querida Que tal Outra performance de coração O incrível é que o desafio é que o desafio é se eu morrer o vídeo acaba e nada O vídeo ainda tem 3 minutos Eu sinto que eu vou sair bem na vida Eu sinto que eu vou sair bem na vida Ui Braços Quem precisa de braços com o pé Mas assim Eu ainda vou vencer Ah É o que nós veremos Match Match Espera, o que eu vou fazer? Doce monstro Vamos lá Caraca, eu tô sentindo pena dele Ah, shit O show deve continuar Pousei dramaticamente Eu senti o que eu falei Pousei Eu não sou avião pra pousar, não Luzes Câmera Já deu Você quer mesmo Uma unidade que está destruída? Será que você é que De si mesma Tanto assim? Ai 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 Acabou